Oi gente, tudo bom? Eu sou a Mocinha e hoje eu vou te ensinar a fazer um petutini maravilhoso com alguns legumes salteados, com um pouco de alho, ele é divino, ele é cheiroso, cremosíssimo e é uma das minhas massas preferidas, você vai amar! A gente vai começar preparando a nossa massa, eu tô usando o petutini, mas assim, é claro, você pode usar qualquer macarrão, tá bom? O parafuso, penne, espaguete, tanto faz, não vai mudar nada, é só a aparência, no final é um macarrão, tá? Segue as instruções do rótulo, aqui eu gosto sempre de colocar a minha massa quando a água já tá fervendo, eu coloco em média uma colher de chá de sal pra cada 100 gramas de massa, aqui hoje eu vou fazer 300 gramas de petutini, então eu vou colocar 3 colheres de chá de sal, deixa cozinhando, mexendo a cada 2 minutinhos pra sua massa não grudar no fundo da panela. A gente vai refogar um pouco de brócolis com champignon e tomatinho, vai ficar, ó, divino! Em uma frigideira grande, coloca um pouco de óleo ou azeite, refoga 4 dentes de alho até ficar bem douradinho. Coloca brócolis já picado e esse brócolis tá cru, tá? Mistura tudo. Adiciona um pouco de água, tampa e deixa cozinhar até a água secar, a gente vai cozinhar um pouco com o nosso brócolis, pra ele ficar macio na hora de comer. Eu vou adicionar agora champignon, eu tô usando champignon em conserva porque eu acho ele mais saboroso do que o champignon fresco, principalmente em alguma receita assim, você pode usar qualquer champignon ou você pode também usar algum outro legume, se você não quiser, usa champignon, tá bom? Mas eu amo essa combinação. Mistura tudo e deixa tudo pegar sabor. E os temperos da sua preferência? Vamos caprichar nos temperos. Aqui eu coloquei um pouco de sal, orégano, salsinha, pimenta-do-reino, pimenta-do-reino, o nosso molho bechamel, eu tô com um pouco de castanha-de-caju e deixa de molho em água quente por 15 minutos. Passado esse tempo, coloca no seu liquidificador água, as castanhas-de-caju sem a água do molho, pra deixar o nosso molho mais encorpado, eu vou colocar um pouco de polvilho doce ou polvilho azedo, ou até um mix dos dois, tá bom? Tanto faz. Sal, noz moscada, óleo, bate tudo por 2 minutos. Despeja esse molho na panela com os seus legumes e mexe tudo até engrossar. Ele engrossa bem rápido, tá? Então mexe constantemente, não para de mexer pra não empelotar. Finaliza com tomate, pode ser o tomate cortado em cubinhos ou o tomate cereja. Olha como ele fica cremoso! Você vai pegar o seu fetutine direto da panela com água, escorre e já coloca no molho. Essa técnica de tirar o macarrão direto da água e colocar no molho, eu aprendi com a minha amiga Amar, a Marília Arcângelo, e ela faz isso sempre nos stories dela, no blog dela, e ela sempre diz que isso ajuda muito na cremosidade e o macarrão pegar bastante o gosto desse molho, tá? Então é isso que eu vou fazer e fica muito bom. Se você está gostando desse vídeo, deixa o seu joinha, compartilha também nas outras redes sociais, se inscreve se você não é inscrito ainda e ativa o sininho de notificações. Pergunta! Eu amo massa, eu amo macarrão, eu amo pão, eu amo pizza, eu amo calzone, eu amo nhoque, eu acho tão gostoso. Eu quero saber de você, de todas as massas que existem, nhoque, macarrão, panqueca, pizza, Qual que é a sua massa preferida? Comenta aqui pra mim, eu quero saber. Faz, me diz depois o que você achou. Com licença, vou jantar. A gente se vê numa próxima. Tchau! Tchau!